Oi gente, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha organização da mala. Eu vou estar viajando e vou mostrar pra vocês como que eu vou montar todas as minhas coisas nessa mala aqui e nessa pequenininha aqui. Vai as minhas coisas e as coisas do Anísio. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu vou organizar. A mala que eu vou estar usando, meninas, vai ser essa daqui. Ela é pequena, sabe? E aqui, como eu disse, né? Os nossos utensílios básicos, entre aspas. Essa é uma viagem teoricamente curta. Nós vamos ficar lá, eu acho, uns 15 dias mais ou menos. Nós vamos de carro, então tem que otimizar o espaço. Por isso que eu vou estar levando uma mala pequena assim. E também, esse é o primeiro vídeo de arrumando mala aqui do canal. Eu adoro arrumar mala, gente. Sempre que eu vou pra algum lugar, só posso levar mala. Só tem como eu organizar bolsa, mala, necessário, essas coisas. Eu estou lá organizando. Eu vou mostrar também as peças de roupas que já estão pré-organizadas aqui. Algumas está lavando, então eu vou deixar pra colocar mais pro final da tarde. Mas a maioria das coisas estão aqui. Os que tá faltando é coisa do Anísio, então é básico. Então, gente, eu vou mostrar a mala aqui pra vocês. Essa daqui é a mala. Ela é de tecido. Ela abre de assim. A mala abre de lado assim, gente. Olha. O que é muito bom, né? Que aí a gente consegue empilhar as coisas aqui certinho. Em forma de gavetas, que é o jeito que eu gosto de organizar. E também ela tem essas repartições aqui. O que é muito bom, ainda mais essa por ser grande. Eu consegui colocar bastante coisa. Tem aqui também. E aqui da lateral também tem um espaço. E tem esses negócios que prendem aqui as roupas. Então é isso. Eu vou colocar tudo aqui dentro. E essa outra malinha pequenininha é a que eu vou colocar os utensílios básicos. Como eu disse, olha. Ela tem uma gavetinha. Marcos, você quer ir aqui? Levar o Marcos aqui. Enfim. Aqui tem gavetinha não. Essa... Esse turizinho. Tem também um liper. Tem um espelho. E aqui espaço pra colocar as coisas com o prendedor também. O que é ótimo. E agora, gente, vou mostrar pra vocês aqui as roupas. Tudo que tá aqui vai ser levado. Tem mais um tanto ali no chão. E tem mais um tanto sendo lavado. Nós vamos viajar amanhã. Amanhã não. Vai ser hoje. É hoje. Não. Amanhã. Só que vai ser... Quatro horas da manhã. Vou começar mostrando aqui pra vocês. Essa peça que eu vou estar levando. Que é o macacão. Que é a coisa mais linda. Olha. Esse daqui, gente, não serve em mim. Mas eu vou estar levando pra minha tia tirar foto. Porque ela vai tirar foto. Então eu vou estar levando pra ela tirar as fotos. Tenho cinco shorts aqui. Eu vou levar esses aqui. Esse daqui é um rosinha. Bem clarinho. Ele é de malha. Ele fica bem moldado assim, sabe? Gosto muito dele. Jeans. Esse aqui básico. Esse meu aqui fez um sucesso lá no Instagram. Já tem vídeo dele aqui. Olha. Esse básico aqui também. Esse aqui é a coisa mais linda, gente. Tá até com etiqueta. Eu não usei ele. Tava pra apertar. Olha que lindo. Nem pra mostrar as roupas do Anísio. Eu só vou, assim, mostrar arrumando na mala mesmo. Porque não faz sentido, né? Vou estar levando essa blusinha. Regata básica. Esse cropped que eu acho lindo. Mais um cropped. Vou estar levando os três cropped, olha. Mais esse. Essa t-shirt que eu sou apaixonada por ela. Essa outra t-shirt básica pra ficar em casa mesmo. Como a gente tá indo pra casa com os meus avós, então, né? Eu tô levando coisa pra ficar em casa. E aí, vou estar levando essa blusa também, de frio. E essa daqui, que é também de ficar em casa. E ela já é mais fresquinha. Embora é preta. Ela é de ombro a ombro. Claro que nós vamos sair lá, né, gente? Lá nós vamos pro shopping, vamos sair fazer algumas coisas. Então, eu já tô levando alguns looks já pensando nesse... Opa! Nesse quesito. Ah, aqui, gente. Um pijama. Mas eu acho que eu também vou levar essa roupa que eu tô usando aqui. Não sei. Vou ver ainda. E vou levar essa calça. Eu acho ela linda, linda, linda. É a única calça que eu tô levando, além da que eu já vou. Que eu vou mostrar pra vocês depois. E esse body da Anitta é isso. Então, essas daqui são as minhas roupas que eu vou levar. Eu acho pouco até, gente. Não acho muita roupa. E aí, essas duas camisas aqui é do Anísio. Vai ter mais camisa dele pra levar. É que tá pra lavar. E aí, aqui também são shorts e calças dele que vai ser levado. Uma toalha, que eu também vou colocar na mala. Aí, aqui tem essa tiarinha que eu também vou levar pra prender no cabelo. Quando não quiser molhar. Esse negocinho aqui que você vai colocar também pra amarrar. Aí, aqui nessa bolsa, gente, eu coloquei o meu cinto. Pra otimizar o espaço dentro da mala. Então, o meu cinto tá aqui também, olha. Ele é um cinto pequeno. Então, ele coube perfeitamente aqui dentro. Vou estar levando meia também. Inclusive, eu tenho que pegar uma meia mais. E é isso, gente. As roupas em si são essas. São poucas roupas que estão faltando. Aí, depois, qualquer coisa eu mostro pra vocês. Mas, eu acho que nem vai ser necessário. Porque, realmente, é bem pouca roupa. Menina, já estou selecionando as coisas aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que vai dentro da minha bolsa. Nessa bolsa aqui. Esse look aqui é o que eu vou. Depois eu mostro pra vocês. Que é o look que eu vou pra viagem. Na verdade, eu vou mostrar agora. Olha, é uma calça legging. Preta. Aí, tem essa regatinha branca. Simples. E esse tricô que eu acho ele maravilhoso. Porque dentro do carro com ar-condicionado, acaba fazendo frio, né? Então, eu tô levando ele. E aí, eu vou de tênis também. O meu tênis, ele tá aqui dentro. Mas, foi só pra mim simular dentro da mala. Como que ficaria. Porque eu já arrumei a mala. E desfiz. Pra gravar o vídeo. E colocar as outras roupas. Outras coisas que tá faltando. Então, eu fiz isso aqui só pra... É um exemplo. Como que ia ocupar o espaço. Porque aqui vai o meu mule. E o chinelo do Anísio. Eu vou ver qual que eu vou colocar nesse saquinho. E nesse outro aqui. Mas, o tênis que tá aqui dentro é o que eu vou no pé. Só deixei aqui como simulação mesmo. Então, tá. Eu separei aqui algumas coisas. Que é o que eu quero levar aqui dentro dessa bolsa. Mas, eu ainda tenho que organizar. Porque eu tenho o meu filho ali. E ele também... Ele também vai, né? Então, eu tenho que organizar as coisas dele. Então, vamos lá, gente. Tenho aqui essa minha agenda. Que eu também vou levar. O meu planner. Vou levar também esse meu livro. Porque eu vou ir lendo ele. Então, eu já vou colocar pra colocar dentro da bolsa. Essas duas coisas. Já vai tudo aqui. Esse daqui é um recipiente. Que eu tenho aqui as escovas de dente. E a pasta de dente. Meu hidratante labial. Que não pode faltar. Desodorante. O meu olhinho. Pinça. Eu vou colocar ela dentro da Necessaire. Uma caneta. Esse daqui é um perfume. Escova de cabelo. Remédios. Que aí eu tenho que colocar alguns outros aqui. Lixo de unha. Fone. Esse daqui é um colírio. Pro anísio. Aqui, gente. Ele é um recipiente de... Como é que fala? Gel, né? Alquim gel. Só que aí eu tava já acabando. Eu finalizei ele. Coloquei aqui dentro. E aqui eu coloquei sabonete líquido para as mãos. Pra gente estar usando quando a gente parar e precisar. E aqui tem álcool em gel. Vou preencher um pouquinho mais com álcool aqui. Porque já tá acabando. Mas, enfim. Meu óculos de grau. Meu óculos de sol. Minha carteira com os documentos. Fone de ouvido. Esse daqui é o meu olhinho da Rica. Olhinho não. Lenço umedecido. E aqui eu vou separar um pouco desses contonetes pra levar também. Então eu vou arrumar aqui e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Pronto, gente. Já está finalizada a bolsa. Coloquei aqui quase tudo que eu vou precisar. Só faltam as coisinhas do Max que eu tenho que finalizar. Mas eu vou acabar colocando aqui também. Porque também tem um pouco de espaço. Agora eu vou organizar aqui a minha necessaire. Que na verdade ela já tá bem organizada. Eu vou mostrar pra vocês os produtos. Um pó translúcido da Playboy. Vou virar vocês aqui que eu acho que vocês conseguem ver melhor. Esse daqui é um quarteto de sombras pra sobrancelha. Esse é o da Max Love. Não gosto muito dele, viu? Mas é o que eu tenho e eu estou finalizando com ele pra comprar outro. Olha. Não recomendo. Não acho ele muito bom. Pincel pra blush. Rímel. Batom. Pincel pra sobrancelha. Pincel pra tirar o excesso. A esponjinha eu tenho que lavar ela. Essa outra esponjinha é pequena. Mais um batom. Outro batom. Esse aqui é o vermelho. Esse é da Max Love também. Esse aqui é um produto bom dessa marca. Eu gosto bastante desse batom. Esse daqui é o meu blush. Esse aqui é o da Bajubia Make. Um pincelzinho pra sombra. Um cortador. Esse daqui é o hidratante que eu uso pra fazer a maquiagem. Que é o Bepantol. Eu uso ele pra quase tudo, gente. Rímel. Rímel não. Esse daqui é o delineador. Meu BB Cream da Latica. E aí aqui tem algumas coisas. Mais uma pinça, gente. Ah não. Essa é a pinça. Pente pra sobrancelha. E uma mini lixa. Só essas coisas que eu vou levar. Não vou levar muita coisa. Porque é isso que eu uso mesmo no dia a dia, sabe? Aqui está as coisas que eu vou levar dentro dessa bolsa aqui. Então eu vou estar levando algodão pra me fazer as minhas unhas. E aí eu já tô levando também, junto com esse algodão, essa minha necessaire. Que tem algumas coisas de unhas que eu vou estar mostrando pra vocês. Mas já já eu mostro. Então eu vou levar meu sabonete da Granado. Esse daqui é o meu esfoliante da Lisa. Meu desodorante, o herbíssimo. Esse daqui é do Anísio. Minha Fóreo. Perfume. Isso daqui é olhinho pra cabelo e corporal. Mas eu uso mais no corpo. Body Splash. Esse daqui é o perfume do Anísio. Cortador de unha. Esses dois. Como que é o nome disso? Dois de... Dois de... Isso. Dois de lete. Isso aqui também pra mim fazer minhas unhas. Vou deixar ele e depois eu mostro. Pra fazer unha também. Esse daqui é o olhinho de cabelo. Três protetores solares. Esses dois aqui é o que eu estou usando. Esse aqui é o que o Anísio usa. Então já tô levando dele. Isso aqui é coisa dele também. Um condicionador meu e um condicionador e shampoo dele. Eu não tenho shampoo pequeno. Então vou ter que levar esse. E vou ter que levar só o condicionador. Aí lá eu compro. Demaquilante. Escova de cabelo. Isso daqui eu vou separar, né? Como eu falei pra vocês. Esse daqui é o meu leite tônico de limpeza da Nivea. Eu vou levar. Esse hidratante facial aqui, gente. Eu tô pensando se eu levo ou não levo. Se tudo isso aqui não couber ali dentro. Eu vou deixar esse aqui pra trás. E aí aqui tem coisas pra cabelo. Pra acessórios. Tem que pegar meus anéis também. Minha pulseira da Pandora. E isso daqui é do Anísio. Porque ele deu uma mordida de cachorro. Daí eu vou levar pra ele. E coisinhas de cabelo. E tudo isso daí, gente. Eu vou tentar colocar aqui dentro dessa minha necessaire. Coisas de unha vai ser. Um removedor de esmalte. Minha escovinha. Isso daqui também. Tanto pra fazer unha quanto pra limpar o rosto. E aqui dentro, gente. Se você percebeu alguém andando. É esses dois aqui. Fala oi. 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 Oi, criança. Eu arrumo a da... Ai, meu Deus. Não gosto de você. Então, gente. Abri aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Olha o tanto de coisa. Esse aqui é o Terracota que provoca. Esse aqui é o Café no Central Park. Que é o que eu tô. Esse é o Vermelho da Juliana Paz. Sabe que é gostosa. Esse é o preto sépia. Da Risqué. E aí eu tô levando todas as minhas bases fortalecedoras. Esse daqui. Ele é um... Calma aí. Esse daqui. Top Coat da Colorama. Receitinha caseira. Pra fortalecimento das unhas. Dessas duas unhas aqui que quebrou. Esse daqui também. É um outro produtinho. Vitalizante. Esse aqui é meu esmalte. Chique Pélio. Eu acho ele lindo e chique. Maravilhoso. Esse daqui é um outro produto pras unhas. Olha. Uma base. E aqui vários produtinhos também. Lixas e mais lixas. E esses produtos da Rica. E é isso. Tudo isso que eu coloquei aqui dentro. Gente. Essa lixa aqui. Ela é maravilhosa. De verdade. Se vocês não fazem uso de uma lixa assim polidora das unhas. Eu recomendo. Eu acho que é uma lixa. Tchau. Tchau. Agora eu vou organizar a mala aqui, meninas, e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a dobra das roupas. O bom é que essa mala aqui, ela é bem funda, olha, então ela vai caber bastante coisa. Aqui, eu vou pegar uma blusa pra mostrar pra vocês como que eu vou estar dobrando as peças. Vou dobrar a blusa normalmente. É um pouco mais curta, essas dobrinhas aqui, tá vendo? Olha, elas vão ficar assim, e aí eu vou colocando assim. Ou eu posso colocar, ah, eu vou colocar assim porque como tem os ferrinhos, ela vai prender aqui. E eu vou fazer isso com todas as outras roupas. Tchau. 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 E aí Tchau. 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 Aqui O espaço aqui que sobrou Eu vou colocar as outras blusas do Anísio E o short eu vou estar colocando por cima Aqui Vou fazer uma segunda camada Meninas, vou estar colocando as coisas aqui nesse espaço agora Então eu vou colocar essa bolsa E a tiara E o pijama Vamos ver se vai coberto Música Quase ok Vou adicionar um conjunto Pra mim treinar um short, uma blusa e um top Só isso Eu poderia estar levando mais só que Quer dizer, nem poderia Porque isso aqui já vai ser até meio complicado fechar Olha Aqui já está a roupa do Anísio A minha E as coisinhas do Max também Eu vou deixar tudo dentro da minha bolsa Estou pensando em colocar aqui dentro desse saquinho E colocar dentro da minha bolsa Que fica mais organizado, olha E aí eu tenho que levar a comidinha dele E o negocinho de beber água também Gente, eu troquei de roupa aqui Porque eu já coloquei na mala A roupa que eu tava Porque eu vou levar também Aí lá eu já coloco pra lavar Nossa chá bonita Pronto gente, já está finalizado Espero que vocês tenham gostado do vídeo De acompanhar tudo que eu coloquei aqui dentro Que foi bastante coisa E coube perfeitamente Agora é só levar essas duas malas O meu descanso de pescoço, de cabeça E viajar Essa é uma viagem que eu estava esperando há muito tempo O Anísio tá indo junto também Primeira vez que o Anísio tá indo pro Paraná E também ele tem que conhecer minha família Então é uma viagem bem especial Então eu espero vocês já lá na viagem Já lá no local E aí eu vou estar mostrando tudo pra vocês Nos vlogs da viagem Tem muito conteúdo legal, bacana de viagem E vou compartilhar tudo com vocês Então é isso gente Um grande beijo e até o próximo vídeo